Olá, sejam bem-vindos ao DreamStation e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a irresponsabilidade da grande maioria dos youtubers team. Isso que acontece quando você tem aí pessoas que ficam rápidas, famosas rápido demais, mas não tem o menor senso de responsabilidade. Antigamente, não agora porque a mídia inteira está completamente comprada, mas você tem que saber que qualquer pessoa pública, seja no Facebook, YouTube, você tem a responsabilidade como formador de opinião, querendo você ou não, de manter as pessoas atualizadas para assuntos sérios. Isso faz parte de ser uma pessoa pública, faz parte da sua responsabilidade, do retorno que você tem que dar para os seus inscritos, para os seus seguidores. E você vê que muitos deles apoiam ainda a Dilma, ou falam estupidez, ou não estão completamente nem aí para o assunto, ou se você perguntar, começa tipo, fazendo babinha da boca e não faz menor ideia do que está acontecendo. Então, infelizmente, você aí que está assistindo, você dá fama para as pessoas erradas, que estão pouco se fudendo para o que vai acontecer para você, estão pouco se fudendo para o que vai acontecer para o Brasil, desde que entre as suas visualizações e eles ganhem dinheiro com elas. E por isso que o país está cada vez mais fudido, pois cada um pensa apenas em você. Quando você parar para pensar, aí no Brasil, temos milhares de cargos públicos, e os próprios professores idiotas retratados filhos da puta, quando você está ali no terceirão, fica indicando para você, ah, se você faz uma coisa digital, para você fazer o curso para não sei o que, para você fazer ali curso público. Entendam. Nada que é do governo gera renda. Se não gera renda, é inútil. Simples assim, inútil. Tudo que não gera renda é inútil. Quando você gera renda, o país fica mais rico. Quando você gera bens, o país fica mais rico. Quando você simplesmente pega dinheiro e torra com cargos públicos que não servem para porcaria nenhuma. Você só está fodendo com a economia do país. Pois pense bem, quando você gera riqueza, você está fazendo um bem, algo que pode ser trocado por aquele dinheiro. Então, se você tem ali 10 reais, aqueles 10 reais só vale algo. Se você tem algo para trocar por ele, por exemplo, digamos um pedaço de pão. Se você tem um pão, você pode trocar por aqueles 10 reais. Então, aqueles 10 reais valem alguma coisa. Agora, quando você tem 10 reais e não tem pelo que trocar, esse dinheiro deixa de valer alguma coisa. Porque é na base do troca-troca. Por exemplo, eu tenho pão e você tem margarina. Então, a gente faz essa troca. Porque eu produzo pão e você tem margarina. Eu vou ter pão e margarina e você vai ter pão e margarina. Agora, quando eu não tenho nada, absolutamente nada, e eu recebo em troca a margarina, essa pessoa não vai ter, vai ficar sem pão. Exatamente isso que acontece. Então, por exemplo, eu não tenho nada. Ela tem a margarina e eu troco a margarina por um pedaço de papel de 10 reais. Ela pega esse papel de 10 reais e fala, não tem absolutamente nada para fazer a troca. Então, esse dinheiro logo não vale nada. Então, o dinheiro de verdade, ele cresce a partir do ponto que exista alguém que queira fazer essa troca de dinheiro por outro bem. Ou então, você está criando inflação em dinheiro falso, pois o preço das coisas vai subir na medida que você faz mais cargos públicos, na medida que essa pessoa está gastando, sem produzir nenhum tipo de riqueza. Isso se aplica também para muitas profissões inúteis, que são apenas commodities do país. mas não geram em si nenhuma riqueza, que são apenas sanguessugas do país. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e deixar a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante sobre o que você pensa do assunto. Nos vemos na próxima.